Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Você também pode assistir o Roda e nos acompanhar pelas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube, onde está o impressionante acervo de 36 anos de programa. Nesta noite, nós vamos mergulhar na transição de governo. E por que isso é importante? Porque é agora, neste mês e meio até a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que serão definidos os investimentos da nova gestão, as caras do novo governo e como será construída a governabilidade dos próximos quatro anos. O nosso entrevistado é um coringa em todas essas questões. coordenador da espinhosa missão de fazer as promessas de Lula caberem num orçamento mandado ao Congresso por Bolsonaro, ele está na linha de frente da negociação da proposta de emenda à Constituição que vai tentar operar essa mágica. Sem mais delongas, vamos receber o senador eleito pelo Piauí e ex-governador do Estado por quatro mandatos, Wellington Dias, do PT. José Wellington Barroso de Araújo Dias é piauiense de Oeiras. Foi criado em Pais Landim, tem 60 anos, é casado e pai de três filhos. Foi bancário e é aposentado de carreira da Caixa Econômica Federal. Também é escritor, autor de vários livros de contos, começou na política como vereador de Teresina, foi deputado estadual e também o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí. Foi ainda senador e governador do Estado por quatro mandatos, entre 2003 e 2010 e entre 2015 e 2022. Assumiu a presidência do Consórcio Nordeste em 2020, deixando Piauí na segunda posição geral dos estados que mais vacinaram contra a Covid-19. Como coordenador da Comissão de Orçamento da Equipe de Transição, do governo Lula, participou na tarde de hoje do anúncio de novos membros da equipe. O senador eleito defende que a PEC da transição deveria ser chamada de PEC dos pobres ou PEC da vida, por colocar o ser humano no orçamento da União. Para entrevistar o Wellington Dias, nós convidamos André Borges, repórter do jornal O Estado de São Paulo, em Brasília. Manuel Ventura, repórter do jornal O Globo, em Brasília. Raquel Landim, analista de economia da CNN Brasil. Tony Trindade, jornalista do portal Lupa 1 e da FM Lupa 1, do Piauí. Vitória Azevedo, repórter de política da Folha de São Paulo. Nessa semana nós não contamos com o nosso querido Paulo Caruso, que em breve estará de volta aqui com a gente. Boa noite, senador. Obrigada por ter aberto aí um tempo nessa sua agenda atribulada para estar aqui conosco essa noite. Boa noite. Primeiro, eu que agradeço aqui a você e a todos que estarão aqui, como a gente diz lá no Nordeste, me aperreando aqui nessa noite. Saudar também aqui os amigos que também me acompanham. É um privilégio muito grande. Eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pelo Roda Viva e é uma honra muito grande estar aqui hoje, buscar aqui, modestamente, da minha contribuição. Pois é, então. Hoje eu sei que o senhor tem notícia fresquinha para a gente, porque o senhor esteve aqui o dia inteiro em São Paulo, esteve com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e outros integrantes da transição, desatando esse nó da PEC da transição. Senador, na semana passada as coisas empacaram um pouquinho e ela precisa sair nessa semana depois desse feriado. Que desenho essa PEC está tomando? Qual será o valor dessa licença para gastar fora do teto? E qual será o modelo da PEC? Olha, é claro que a gente precisa trabalhar com um horizonte de curto, de médio e de longo prazo. O que o presidente disse na campanha? Primeiro, muitas emergências. Segundo, precisa colocar o povo no orçamento, especialmente os mais pobres. A partir daí, é claro, um plano que possa, com medidas, a partir das emergências de médio, de longo, de curto, médio e longo prazo. O que se faz no primeiro ano, até ali o mandato, até 2026, até 2030 ou 35, a gente está trabalhando algumas propostas que vão para um tempo muito maior. Eu cito o exemplo da transição, da transformação nessa área das energias renováveis. Mas, nesse instante, o desejo são dois blocos muito importantes, que é um conjunto de áreas que estão literalmente já descobertas. Ou seja, o governo, eu digo, na ânsia de fechar o ano com um superávit, colocou na lona todas as áreas. O fato é que, quando você pega quanto tem para o programa de transporte escolar, você não vai acreditar, mas o número é esse, 425 mil reais para o Brasil inteiro, o ano inteiro, é o valor que tem para transporte escolar. Não dá para comprar um ônibus. Então, precisa repor um valor como esse. Assim, são várias áreas. Há áreas da saúde, vacinas, a gente está vendo aí a volta da Covid, poliomielite, e não tem dinheiro para nem comprar vacina, nem vacinação. Temos falta de remédios para a farmácia popular. Eu estou falando, eu uso remédio para controlar a pressão alta. Então, são pessoas com problema de pressão alta, diabetes, enfim, que não têm dinheiro, que se socorrem nas farmácias populares e lá vai um dia não tem remédio, vai outro dia não tem remédio. Então, é risco de vida. Então, eu estou citando aqui esses exemplos para mostrar que são emergências, com muita responsabilidade. Na verdade, a base é garantir que se tenha somente aquilo que é essencial na saúde, na educação, no social, ciência e tecnologia, mas também resgatando de volta a cultura, resgatando de volta o apoio para a ciência, o apoio para o esporte. Ou seja, e aqui a gente coloca dois caminhos nesse desafio. Estudamos várias alternativas. Tem mais de uma alternativa, mas aquela que nos pareceu mais segura, aprovada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, está agora na COP27, mas nos deixou aqui coordenado pelo nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com a tarefa desse entendimento com a Câmara e o Senado. De um lado, uma emenda constitucional, que aqui não tem nada, vamos dizer aqui, a esconder. É abrir mesmo um espaço para que a gente tenha as condições do pagamento do auxílio emergencial. O que nós estamos falando é o valor necessário para que a partir de janeiro se siga pagando o que se paga até dezembro, R$ 600,00, dá R$ 157 bilhões. E mais R$ 18 bilhões é o que acresce, ou seja, o que aumenta, na verdade, são R$ 18 bilhões para garantir a inclusão de um critério que é a criança. Ou seja, a família que tem criança tem uma despesa diferente das despesas das outras famílias. Você tem aqui uma família, um casal, recebe quanto? R$ 600,00. Você tem aqui do lado outra família, é um casal, mais dois, três filhos. R$ 150,00 que ele prometeu na campanha. R$ 150,00 por filho. Mais um salário mínimo, é isso? É. E, ah, é um cheque em branco, também não é. A gente excepcionaliza na emenda constitucional esse valor do programa Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como ele deve ser chamado pela volta da regra da família como referência, não é só o nome. E o senador Marcelo Castro, lá na Comissão do Orçamento, que é presidida pelo também deputado que coordena a comissão, que vai garantir também todo esse acompanhamento, para que a gente tenha as condições de ali discriminar cada programa que precisa de repor o valor necessário para o ano de 2023. Aí vai estar o dinheiro do salário mínimo, vai estar de volta recursos para o Minha Casa Minha Vida, tem 34 milhões no orçamento para 2023, para o Casa Verde Amarela, que agora será o Minha Casa Minha Vida, precisa repor. Lá atrás eram 13 bilhões de reais que se investia por ano em habitação. Agora, 34 milhões de reais para o Brasil inteiro, o ano inteiro. Então, no projeto de lei orçamentária, será colocado item por item, cada centavo, de forma muito transparência. Tá certo. Eu vou passar a bola então para os meus colegas, pedir só para o senhor encurtar um pouco para a gente ir compartimentando as respostas. Raquel, por favor. Senador, boa noite. Boa noite. Nós temos quatro economistas na equipe de transição, né? Pércio Arida, Nelson Barbosa, André Lara Rezende e Guilherme Mello. A primeira reunião deles foi na sexta-feira. E vocês já têm uma proposta de emenda constitucional que ainda não foi apresentada, mas muito discutida já. Hoje saiu em veículos de imprensa que eles estão pensando numa proposta completamente diferente, de 130 bilhões de reais fora do teto de gastos, sem excluir um programa inteiro do teto e restringindo muito, restringindo bastante esse valor que vocês estão pensando em gastar mais. A minha pergunta é, esses economistas vão ser ouvidos? Bom, é claro, todos que participamos temos aí um comandante, um comandante que foi escolhido pelo povo, que é o presidente Lula. E foi com ele que foi batido o martelo sobre das opções que tinha, qual a que a gente deveria seguir. Dialogando, na verdade, hoje eles estavam tratando lá de algumas alternativas, basicamente vinculada ao valor necessário para o que chamamos de Bolsa Família. Os cálculos, quantas pessoas estão no cadastro, quantas pessoas são previstas para 2023, com esse acréscimo das crianças, enfim, deixando em separado a parte de investimentos, a parte relacionada a investimentos. Porque, de forma transparente, quando a gente faz a aprovação da emenda constitucional, garantindo que fica fora do teto o valor do Bolsa Família, eu vou chamar assim, então você tem lá no orçamento 105 bilhões que vieram ali quando foi enviado, que veio quando foi enviada a proposta e é desse valor que a gente faz a reposição dessas várias áreas e de onde se tira recursos para investimentos. Mas, desculpe insistir, senador, um economista como o Pécio, ou como o Nelson Barbosa, ou como o André, eles vão ser ouvidos nessa discussão da PEC? Porque a proposta parece que já está pronta. Não, na verdade, vai caber, em última análise, o Congresso. Na prática, ela depende de um entendimento. Eu fui deputado federal, fui senador, estou voltando agora. Não tem nada naquela casa lá que prospere se não for com entendimento. Vocês que acompanham também como jornalistas sabem o que eu estou falando. Então, o que foi trabalhado? Em todas essas negociações, inclusive, na visita que o próprio presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, fizeram à Câmara e ao Senado, além dos outros poderes, ali foi colocada a opção da PEC, a opção de ter o detalhamento na lei orçamentária, onde vai estar também o valor para o Bolsa Família com esse olhar para as crianças. E ali também ficou acertado, com uma boa vontade do Congresso, de que, além dessa rede de proteção social, além de garantir recursos para várias áreas que precisam funcionar, se você conversar com pessoas das universidades, institutos federais, nós estamos com problemas já esse ano de falta de dinheiro para pagar energia elétrica, você imagina. Agora, nós estamos aqui, então, num desafio que é, além de cuidar disto, ter também capacidade de investimento. Sabe quanto tempo a investir no Brasil inteiro, o ano inteiro, em 2023, 22 bilhões de reais. O Estado do Piauí, o ano passado, 2 bilhões de reais, aproximadamente. André, diga lá. Não faz lógica. Boa noite, senador. Eu quero pegar esse ponto que o senhor colocou agora sobre o investimento. Parece que não há resistência, não havia, tanto do governo atual, Bolsonaro, quanto do governo eleito, sobre os 600 reais. Todo mundo quer os 600 reais, foi promessa de campanha de ambos e tal. A gente tem 100 bilhões, 105 bilhões já previstos no orçamento para bancar, parte desta conta, e falta 70 bilhões, que é o que está sendo negociado agora para entrar extra-orçamento do que está lá. Só que o que a gente sente, já que não há resistência para pagar os 600 reais, que é o que esses 170 bi garantem, é que o governo federal está usando esta PEC, não só para isso, que o objetivo de fato e concreto é ter dinheiro para investir, já que os 600 reais é um ponto, digamos, pacificado. É isso. E é esse o ponto de resistência que levou, por exemplo, o governo não a entregar o texto da PEC na semana passada. Estava fechado, estava tudo certo, o relator disse que ia entregar, de repente uma reviravolta e de repente é só nesta quarta-feira. É esse o ponto que está pegando, qual que está sendo o problema? Então, na verdade não foi entregue porque a ideia foi de trabalhar um entendimento com as duas casas e a equipe de transição. Para quê? Para que a proposta que deve ser encaminhada primeiro ao Senado, ou seja, da entrada no Senado, ali já ser um texto que foi bastante negociado. Claro, sempre tem divergências, mas bastante negociado também com a Câmara. Porque aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se na Câmara tiver alteração, precisa voltar para o Senado. Qual é o problema grave que a gente tem? É o tempo. Nós estamos há poucos dias, não só do final do ano, por menos dias ainda, até o recesso. No orçamento, o projeto de lei orçamentária, ela vai já tramitar, mas com uma condicionante. Ou seja, a condição de ter a previsão desses recursos que são necessários é que se tenha a liberação do teto, que se tenha a aprovação da emenda. O governo está brigando para ter investimento, porque de outra forma não viria. O governo está numa luta importante para o Brasil, de um lado, para colocar, como eu digo, o povo no orçamento, especialmente os mais pobres, mas também para investimento, de forma clara, transparente. O Brasil não pode se conformar em não ter crescimento econômico. E o governo brasileiro, ao fazer investimento, foi assim em toda a história. Há estudos recentes mostrando isso. Agora, eu recebi um atualizado do economista Raul Veloso, em que ele mostra o período de ouro que todo mundo sonha em voltar, foi o período que o governo fez mais investimentos. Era 5,6% do PIB de investimentos. Então, quando amplia o investimento, você cria um ambiente que se soma com investimentos privados. É claro que não é só isso. Quando a gente coloca lá, por exemplo, nas alterações, nós estamos colocando a previsão para o salário mínimo. Ah, mas o salário mínimo aumentando vai ter impacto nas contas, 6,8 bilhões aproximadamente. Se ficar esse valor com um acréscimo de 1,4%, que é o que vai dar na média do PIB, então 6,8 bilhões. Só que o impacto na economia é de movimentar cerca de 53 bilhões de reais. Ou seja, são 38 milhões de pessoas, aproximadamente, que diretamente recebem mais de 100 reais no seu salário. Isso movimenta na economia. Mas também a classe média que tem o advogado, é o contador, é o arquiteto, o engenheiro, as empresas que têm o salário mínimo como referência. Então, nós vamos tratar de uma regra, de uma condição, mas precisa de um recurso para tirar as pessoas que estão endividadas, do endividamento. Ao fazer a retirada do endividamento, eu estou trazendo essas pessoas de volta para a economia. Ou seja, o projeto, ele precisa realmente das duas coisas. Um olhar social, cuidando de quem precisa. E, do outro lado, dinheiro para investir, para a economia crescer. Cresce a economia, cresce o PIB, está certo? Lembrar, lá na época do Lula era 4%. Não precisa ter dinheiro para tudo isso, não é, senador? Mas aí vamos detalhar aos poucos. Deixa eu passar a palavra para o Tony. Olha aqui um Piauiense para ali aperrear. Boa noite, senador. Aperreado para o Piauiense. Vou pegar embalo, então, aqui do Monsenhor Gil. Senador, uma equipe de transição tem como missão básica diagnosticar um quadro. É o que a equipe está fazendo. Naturalmente, o diagnóstico e buscar, com o entendimento, como o senhor sempre fala, costurar, portanto, ali uma situação melhor. Bom, pelo que a gente já está ouvindo e vendo, a situação não é nada boa. É o que a gente tem ouvido da própria equipe de transição. Em avançando naquilo que seja o conhecimento do quadro atual do governo, se a situação for pior ainda do que o que está sendo colocado e que a gente já pode ver, como é que a gente pode ter a garantia, ou pelo menos a mínima garantia, de que o governo Lula vai entregar aquilo que prometeu para o eleitor brasileiro? Já que a gente parte do princípio de que quando o eleitor vota, ele vota baseado nas propostas de um candidato e acreditando que ele vai fazer melhor do que o seu oponente. Como é que o senhor imagina isso? Olha, se você acha que está ruim, eu posso lhe afirmar aqui. Está muito pior. Muito pior. Veja, nós estamos falando aqui de um país que tem um endividamento, a dívida interna, graças a Deus, que a dívida interna fosse a externa, seria um caos, que está chegando a 86%, 87% do PIB. Ou seja, pegando lá uma comparação com o nosso Piauí, o Piauí é hoje em torno de 8% do PIB o endividamento. Está certo? Aqui nós estamos falando de 87% de toda a riqueza produzida no ano. Pior, muita boa parte hoje, de curto prazo, o Tesouro, o Ministério da Fazenda está virando uma bolsa de valores, com rolagem de dívida todo dia. Então, qual é a mais... Inflação alta e subindo, juros elevados, estamos falando aí de um governo pagando a R$ 13,75, a Selic, que é o preço que o governo brasileiro compra dinheiro, está certo? Essa dívida consome boa parte do orçamento, boa parte do orçamento. Então, toda essa coisa do teto, qual é a preocupação? Em honrar, claro, nós queremos honrar. Está devendo, tem que honrar. E, do outro lado, ainda com o câmbio, também aí variando por conta do risco Brasil. Agora, nós estamos falando que o Brasil escolheu um presidente que não é um amador, é um presidente que já foi presidente há 8 anos, duas vezes eleito, terminou o mandato com mais de 80% de aprovação. Por quê? Por que o Lula teve, ao final do mandato, mais de 80% de aprovação? Porque lá em 2003, ele pegou o país com recessão, ele pegou o país com inflação alta, com dívida alta, com juros altos, endividado. Naquele caso, pior ainda, porque era uma dívida externa. Todo mês, o ministro tinha que, com o Pires na mão, pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Pagou o Fundo Monetário, reduziu a inflação, reduziu o juro. Alcançamos o grau de confiança, o grau de risco, mais elevado que o planeta tem. Ou seja, nós estamos falando desse presidente. Ao lado dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin, 16 anos governador aqui de São Paulo. Então, são duas pessoas experientes, responsáveis, maduras, e, é claro, sabem que vão encontrar uma grande dificuldade. E eu estou bastante animado, porque, mesmo nesse cenário, há grandes possibilidades para o Brasil. Mas tem que fazer o dever de casa. Vamos começar fazendo medidas corajosas, duras. Agora, não podemos abrir mão de começar mostrando o lado humano. A grande mudança que o povo fez deixou um governo desumano e escolheu um governo muito humano. Então, nós temos que cuidar das pessoas, principalmente de quem mais precisa. Obrigado, senador. Boa noite, governador. O senhor falou agora há pouco sobre essa preocupação com a dívida, com a preocupação com as contas. A gente está falando de uma PEC de R$ 175 bilhões por ano, por pelo menos quatro anos, que deve levar a dívida ainda mais. Essa PEC não tem nenhuma proposta de financiamento, nenhuma proposta de ajuste no longo prazo. Como é que o senhor consegue quacionar uma PEC de R$ 175 bilhões e uma preocupação com a dívida pública sem nenhuma proposta de financiamento para essa PEC? Então, eu faço a seguinte pergunta. Vamos imaginar que o presidente não fosse o presidente Lula. O que ia acontecer a partir de janeiro? Ia encerrar o pagamento dos R$ 600? Não. Ia seguir pagando os R$ 600. Então, para saber R$ 157 bilhões dos R$ 175, R$ 157, é dinheiro para pagar os R$ 600. Ou seja, é para continuidade do que já existe. R$ 18 bilhões, aqui é o dinheiro novo, no novo Bolsa Família. Com esse olhar, criança, informação, cuidado para ter ali o leite, para ter fralda, para ter as coisas que uma criança precisa. Aqui, todo mundo é pai de família, tem na memória o que eu estou falando. A família que tem criança é a que sofre mais, porque ali ou alimenta os adultos ou alimenta as crianças. Então, é preciso ter esse olhar especial. Por isso que o presidente Lula, ele se fixou lá atrás na família. Ali a família. Claro que ninguém quer que essas pessoas prossigam dependendo de transferência de renda. Por isso que precisa ter as condições para financiamento, para cuidar dos endividados, para cuidar da agricultura familiar, para cuidar dos empreendedores. Tem recursos lá para a gente cuidar de estímulo ao empreendedorismo, para poder fazer, abrir oportunidades. São pessoas que vivem nas ruas. Eu acho que não é razoável que a gente não tenha sensibilidade. Cada um de nós aqui, todos os dias, em São Paulo, lá em Teresina, em Porto Alegre, em Manaus, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, quando a gente sai de casa, vai para o trabalho, vai deixar o filho na escola ou vai para a universidade, o que a gente encontra? Cada vez mais pessoas morando debaixo de árvore, morando debaixo de ponte. Nós estamos falando disso. Como é que tem dinheiro extra-teto todo ano para os fundos constitucionais? E ninguém diz nada. E é bom que tenha. Como é que tem dinheiro extra-teto todo ano? Aquele excedente da arrecadação, ele só pode ser usado para pagar dívida. Então, todo ano tem excedente, todo ano tem dinheiro. Veja, a lei foi criada ali, ainda era o presidente Temer. Quantas vezes se rompeu o teto? Quantas vezes furaram o teto nesse período? Então, primeiro, é uma regra que vai ser repensada. É isso que nós vamos tratar com a equipe. Acho que o papel aí do Pesso Arida, do Lara Rezende, de tantos economistas, vai ser fundamental. Mas há necessidade agora da gente tratar de forma humana. Primeiro, isso aqui não pode ter dúvida, não. Nós vamos trabalhar um governo que quer colocar o ser humano em primeiro lugar. Por isso que eu chamo PEC dos pobres, o PEC da vida, mas tem também que ter dinheiro para investir, porque a gente não quer ficar nessa situação. A dívida vai cair se a economia subir, ponto. Vai ter corte, vai ter corte, mas já é uma área que as possibilidades são baixas. Nas contas que eu faço, nós temos hoje um primário, que é a referência do mercado, um primário de 19% e 19% vamos fechar. Nós estamos aqui hoje, você vai me convidar aqui no final de 2023, para eu lhe dizer, olha, qual é a perspectiva do primário? Vai ser mais ou menos esse. A gente já excedeu o teto aqui do primeiro bloco em muitos bilhões, então eu vou precisar fazer o intervalo e a gente volta já já para eu deixar a Vitória fechar a roda, mas agora eu preciso ir para o intervalo. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva. Quem vai perguntar agora para o senador eleito, Wellington Dias, é a Vitória Azevedo. Prazer, Vitória. Prazer, boa noite, senador. A minha pergunta vai meio no que o senhor estava dizendo sobre a PEC da transição, que é preciso muito diálogo com parlamentares, com as casas. E eu queria entender se esse diálogo vai passar também pelas chamadas emendas de relator. Ao longo da campanha, o presidente eleito fez duras críticas ao mecanismo, chegou a dizer que foi a maior bandidagem feita nos últimos 200 anos da independência. Também criticou a atuação do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Só que agora, aliados do presidente eleito defendem negociar essas emendas. Queria entender o que significa essas negociações e se a equipe do presidente eleito avalia ceder em alguns pontos nessas chamadas emendas de relator para aprovar a PEC da transição. Bom, primeiro, o presidente mantém a posição dele. O que é que ele coloca? Todo mundo acompanha. Tem um julgamento que pode acontecer a qualquer momento no Supremo, que questiona a constitucionalidade do orçamento. E o que é que o presidente disse publicamente e nas visitas que fez? É um problema político, é importante que o próprio Congresso, Câmara e Senado encontrem uma solução. O que é que se deseja do que, aí eu vou falar agora, como senador que vai ser parte da Casa. Eu também quero solução e vejo total abertura no Senado e na Câmara para encontrar uma solução. Não posso negar que também tenho um receio sobre qual a decisão vai sair do Supremo. Eu acho que a tendência é sair a inconstitucionalidade. A gente às vezes esquece, fala emenda secreta, emenda secreta. Nós estamos falando de um poder, que é o legislativo, tratando de como ele controlar o poder executivo. Ou seja, nós temos um regime presidencialista. Imagine o Congresso dizer onde é que o judiciário vai gastar seu dinheiro, está certo? Claro que não tem sentido. O judiciário está dizendo como é que o legislativo vai gastar seu dinheiro. Existe, ao longo de muitos anos, e no Brasil em alguns lugares, não são muitos, a figura, assim como tem o projeto de lei indicativo, tem um projeto indicativo, uma emenda que sugere ali, olha, eu queria fazer essa estrada, queria fazer essa escola, etc. Então, o que eu acho que vai acontecer? E acho que está bem avançado nesse sentido. Mas separado, não tem a ver com essa parte aqui, nem da PEC e nem do orçamento. Isso aqui é uma coisa interna da Câmara e do Senado, por uma vontade e por um entendimento lá das duas casas. Transparência, transparência é seguir o modelo que hoje já se segue em relação à emenda individual, em relação a emendas de comissão que mantém a sistemática. Apenas não sendo impositiva, está certo? Apenas não sendo impositiva. Então, eu acredito que isso. O que nós, da equipe da transição, estamos tratando? Que a gente tenha, nesse compromisso de ampliar investimento, que tem boa vontade das duas casas, o máximo de recurso para investimento das emendas. Terminou agora as emendas individuais. Tem lá uma parte, cerca de 3 bilhões para investimentos. Das outras emendas, eu não fiz as contas ainda. Então, se a gente consegue ali mais 10 bilhões, mais 15 bilhões, que não vão para custeio, vão para investimentos, ajuda na nossa meta e na minha posição é de a gente alcançar algo com pelo menos 1% do PIB, tem 0,25, a gente subir aí aproximadamente 4 vezes para investimento no ano de 2023. Eu vou pegar esse ponto do investimento, que o senhor repetiu isso no primeiro bloco várias vezes, né? Esse diagnóstico de que mais investimento gera crescimento econômico, aí você aumenta o PIB e você acaba arrumando as contas públicas. Só que o governo Dilma nos mostrou o contrário. Quando você tem muito gasto público e você não faz o dever de casa do outro lado da despesa, e aí é reforma tributária, reforma administrativa, mexer no orçamento secreto que a Vitória estava falando, o que você acaba acontecendo é juros altos e mais a inflação. O governo Dilma não trouxe um aprendizado para o PT, senador? Então, vou falar do aprendizado do meu Piauí e do aprendizado de outros estados e também do próprio período da Dilma inicial lá na frente. Eu acho que ali a gente cometeu, na minha opinião, eu era líder do bloco de apoio ao governo Dilma com quem ali trabalhamos e eu chamava a atenção, quando se fez uma desoneração, se tirou dinheiro de investimento para poder segurar. Tinham ali uma ânsia, um desejo de segurar a inflação, tá certo? Então, segura o preço do combustível, de comunicação e ali subsídios, desonera a folha, era um conjunto de propósitos. Isso dava, na época, 80 bilhões de reais que saía dos investimentos para poder suportar essas políticas. Eu acho que foi, do ponto de vista econômico, um erro. Por quê? Porque quando você tem capacidade de investimentos, é possível, pelo crescimento da economia, cresce receita e aí sim você planeja como é que vai aplicar essas novas receitas, além daquela que foi no ano anterior. Então, na prática, não são só os investimentos que estamos colocando da administração direta. Também há grandes possibilidades em outras áreas, é isso que a equipe de transição está trabalhando. Quais as possibilidades que temos de investimentos na área do Ministério das Minas e Energia? Você tem um conjunto de ações a partir do planejamento, que o país vai ter crescimento. Eu tenho que resolver o problema da demanda de energia daqui a três, quatro, cinco anos, agora. Então, mais liniões, mais investimentos para a geração. Mas e o dever de casa difícil, senador, que é a reforma tributária, a reforma administrativa, mexer no orçamento secreto, é recortar o gasto. O Brasil já cobra uma carga tributária enorme, já arrecada para caramba. Por que ninguém está falando do outro lado? Está falando, eu liderei com o Conselho dos Secretários de Fazenda, com o Fórum dos Governadores do Brasil, um projeto de reforma tributária que ficou pronto. Ficou pronto e deixaram de lado, está certo? Que criava o IVA, um dia a gente pode tratar sobre ela, e que simplificava, que tinha uma série de avanços importantes, reduzia tributação no consumo, que permitia ajudar no crescimento. Mas eu estou dizendo que, enquanto se faz as reformas, tem alternativa para ter crescimento. Senador. E nessas alternativas, começa-se de algum ponto. O que queremos? De onde, por onde começamos em 2023? Com pelo menos quatro vezes mais investimentos que estamos tendo esse ano e que estavam previstos para o próximo ano. Pois é, mas pensa bem, senador. Além de aumentar bastante o gasto, excepcionalizando o teto, etc., o governo eleito tem uma proposta que mexe também na arrecadação, porque amplia a base de isenção do imposto de renda, por exemplo. Isso já é para 2023? É factível imaginar que vai ampliar a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais, nesse contexto em que o governo quer gastar mais? Não, essa proposta a gente está colocando para 2023. É uma proposta para o mandato. Mas o que se deseja? Não é para 2023. Ela não está sendo tratada nem na PEC, nem na reorganização do orçamento. Em tese, se o orçamento da União tivesse o dinheiro que o Brasil precisa para não faltar remédio, para ter merenda escolar, para ter as condições de um aumento adequado para o salário mínimo, para cuidar do câncer, de um conjunto de coisas. A recuperação das rodovias. Ou seja, se a gente tivesse tudo organizado, não precisava disso. Talvez a gente estivesse falando aqui apenas dos 18 bilhões relacionado às crianças, que é um compromisso do presidente eleito e ele quer que conste já do primeiro ano de mandato. Então, o que eu estou lhe colocando é que nós temos uma situação em que temos que tratar de forma emergencial, o que já é emergência agora. Eu estou dizendo que está faltando remédio, não é em 2023, está faltando remédio agora. Nós temos uma crise de fila de pessoas que precisa fazer uma cirurgia. Quantos estão nos ouvindo aqui agora e estão dizendo, é comigo, é com a minha família. Fila de cirurgia, fila de exame. E não consegue. Não consegue por quê? Porque o hospital não quer fazer? Não, porque não tem dinheiro para comprar os insumos, para pagar os profissionais. Então, o presidente quer que conste o dinheiro necessário para a gente abrir 2023 já reduzindo essas filas. E assim, outras áreas. Senador, o orçamento secreto tem cerca de 19 bilhões. 19,4 bilhões. 19,4 bilhões previsto dentro do orçamento. É um esquema sem nenhuma transparência, criado pelo governo Bolsonaro e apoiado pelo presidente hoje da Câmara, Arthur Lira, e a base do Centrão. E foi o grande instrumento, inclusive, do governo atual para seguir até agora. Nos últimos dois anos, pelo menos, quando a gente viu isso bastante ativo. Eu pergunto para o senhor, o que leva o senhor a crer que o instrumento desse poder que hoje está na mão de Arthur Lira, o novo governo vai conseguir convencer. Vamos acabar com isso. O orçamento secreto não serve. A gente precisa ter mais transparência. A gente vai ficar esperando o Supremo dar o posicionamento dele? Como é que se trabalha isso politicamente? Porque o senhor chegou a declarar que gostaria que o dinheiro do orçamento secreto fosse para investimento. Mas investimento que a gente pudesse saber quais são, né? Sim. O que eu estou lhe dizendo é, primeiro, há uma posição do executivo que legalmente, legitimamente, na política, é quem tem a responsabilidade sobre o orçamento do executivo. Está certo? Então, veja, o executivo é o seu orçamento, se fosse o judiciário, era a ministra Rosa Weber que estava cuidando. Se fosse do orçamento do legislativo, era provavelmente o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e do Senado que estavam cuidando. Não. É o presidente eleito que quer. Se isso foi aceito até agora, mas ele tem uma posição de dar transparência. Ele vai dar transparência para todo o orçamento, para esse também. E eu lhe digo, há uma boa vontade, não apenas, mas também muito fortemente, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente Arthur Lira, do relator do orçamento, do presidente da comissão, de dar transparência. Eu estou citando aqui o exemplo prático. Na verdade, ele foi aprovado numa resolução do Congresso. Então, a alternativa é alterar essa resolução para que se tenha para as emendas de relator, é isso que se chamava, a mesma regra das emendas individuais e das emendas de comissões. Mas é que o orçamento secreto são dois problemas, né, senador? Ele, além de não ter transparência, ele também é mal gerido, porque a gente não sabe se aquele dinheiro que foi para aquela ponte, se precisava daquela ponte ou daquele posto de saúde ali mesmo, né? Você não tem uma gestão correta desse orçamento. Se, e aí é um se, os deputados e os senadores dão mais transparência, também não resolveu o problema de gestão desse recurso. Então, a emenda, repito, nesse caso ela não é impositiva. Libera ou não libera? O presidente da República, como historicamente se praticou no Brasil, para as outras emendas, o que ele faz? Ele diz, quem é o parlamentar, qual é o município, qual é a obra, qual é o equipamento, qual é a ação? Segundo, é o governo, é o poder executivo que tem um plano para resolver vários problemas do país, que vai dizer, olha, eu quero dinheiro para a habitação. Então, quem botar para a habitação, sai. Eu quero dinheiro para a agricultura familiar, eu quero dinheiro para equipamentos, para as universidades, para a escola. Ou seja, quem bota dinheiro para essas áreas, vai ter liberação. Senador, para aprovar a PEC da transição, vai ser preciso negociar com o Centrão, principalmente na Câmara, grupo que apoiou o Bolsonaro durante as eleições, que é liderado pelo licenciante da Câmara, e pelo Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil hoje. Ciro Nogueira já disse que apoia a PEC desde que ela seja limitada a 2023, e desde que ela apenas seja com um pedaço que falta do orçamento para o Bolsa Família no próximo ano, no Auxílio Brasil. Sabia como é que está essa negociação com o Centrão, a negociação com a Câmara, e ao mesmo tempo, como é que o senhor responde às críticas do senador Renan Calheiros, que está reclamando muito dessa negociação do governo, do novo governo, com o Centrão, especialmente na Câmara. Então, eu começo do final aqui. O senador Renan Calheiros, com toda a experiência que tem, trouxe alternativas, e existem essas alternativas. A mais segura, e por isso que começamos por ela, e uma posição do presidente. É um problema político, o orçamento é. Ou seja, deixaram de fora os interesses de milhões de pessoas do Brasil. Deixaram de fora do orçamento. Então, isso aqui não é só um jogo de palavras, né? Colocar os pobres no orçamento é mesmo uma posição, não só do presidente, mas uma necessidade do povo brasileiro. Pois bem, o que eu lhe digo é que estudamos essas alternativas, mas encontramos, sem condicionantes, pelo menos das agendas que eu participei, boa vontade para que se tenha um entendimento na Câmara e no Senado. Vamos por ele. Se tem uma alternativa na política, olha o que é que nós estamos tratando. Quarta-feira, o objetivo, não sei se chegamos a entendimento quarta, mas é ter um texto que seja já fruto de um entendimento com a Câmara e no Senado. Já se fez isso outra vez. E esse texto tira o Bolsa Família inteiro do teto de gastos em 2023 ou por quatro anos? Isso. Uma das divergências é essa. Uma das divergências é, tem quem defenda que seja para os quatro anos, tem quem defenda que seja para só 2023. Uma dessas pessoas é seu conterrâneo Ciro Nomeiro. E a proposta que estamos apresentando é de que a gente tenha o programa permanente. Eu digo aqui, não é um jogo de palavras, a fome não tira férias. A fome não tira férias. O que aconteceu com o Brasil ali? Em 2020, tinha a calamidade, pagava 400 reais, aí chega em dezembro, pronto, não renova a calamidade. O que aconteceu? Um grande risco de convulsão social. Começamos a ter saques em supermercado do Rio de Janeiro, começamos a ter mais gente de rua. Senador, mas o Bolsa... Essa é a consequência. Então, há necessidade de se garantir os recursos também por isso. Então, o que eu lhe digo é que nós vamos ter a posição da transição é que um programa que tem um problema que não é de um ano e nem será mesmo de dois ou de três, ele deva ser excepcionalizado. Do jeito que se excepcionaliza todos os anos os fundos, os recursos da receita extraordinária fica à disposição para pagamento de dívida. Então, dinheiro para as eleições é excepcionalizado. Então, tem coisas que são excepcionalizadas. Por que não a gente... Por que não dá a mesma regra, o mesmo tratamento para algo tão importante que tem a ver com a vida como é dinheiro para comida? Comida para os mais pobres, é isso. Senador, eu também vou pegando embalo aí, eu não tenho notado nessa comissão de transição se falar em segurança pública. E aí, quando se faz correlação com pobreza, com mazela, com falta de alimentação, com toda essa situação, vamos dizer, de terra arrasada que se constata nesse momento, a segurança pública tem uma correlação direta com isso, quando eu falo de violência, né? Hoje, por exemplo, eu vi e ouvi com tristeza que em São Paulo, por exemplo, são 30 motocicletas tomadas de assalto por dia. Então, é o Brasil que é assim, não é o Nordeste, não é o Norte, o Brasil inteiro tomado também pelas facções. E isso tem uma correlação direta com a pobreza, com a miséria, com a falta de oportunidades. É impressão minha ou não se está tratando desse tema até aqui? Estamos tratando. Lá, é porque são vários itens, a gente não fala de todos ao mesmo tempo, mas tem lá recurso para a área da segurança, tem recurso para o Ministério da Defesa, para a proteção das fronteiras, tem recursos para garantir a continuidade de obras que estão em andamento. Se você conversar hoje com os empresários, por isso que eu estou dizendo, o problema de 23 não é 23, ele já é em 22. Quantos empresários que estão nos ouvindo agora, de boa fé, entregaram equipamentos para o governo e não estão recebendo o pagamento? Quantos fizeram obras e não conseguem que a medição daquela obra possa entrar na contabilidade do governo para ter pelo menos o empenho? Por quê? Porque tiraram os orçamentos esse ano e piorou ainda para 2023, gente. Nós estamos falando disso. Então, não dá para a gente... Mas, senador, quando se fala em segurança pública, tem sempre uma visão simplista de aplicar e investir em polícia. Quer dizer, adquirir equipamentos, armamentos. Não se pensa em segurança pública também sob a ótica preventiva, quer dizer, uma construção nesse sentido. Você não acha que já está na hora? Mas vai nessa direção. O presidente Lula é o primeiro presidente da história do Brasil que, mais do que ter uma área para cuidar de segurança, ele aceitou agora na campanha que o poder central do Brasil, que tem problemas que são de ordem, que não... Você pode ter integração com os estados, mas quem comanda o PCC lá no Piauí está preso em Campinas, São Paulo, para colocar uma noção. E isso acontece com várias facções no Brasil inteiro. Então, o que está colocado? Da mesma forma que o Brasil tratou e deu resultados em ter uma área, um fundo, um plano, uma estratégia e metas para a educação, para a saúde, para o social, agora teremos para a segurança. Claro, integrado com estados e municípios. E colocamos dinheiro para já começar em 2023. Vitória, para fechar o bloco. Senador, o senhor falou no começo da sua fala, refutou a crítica de cheque em branco. Crítica essa que a campanha do presidente eleito Lula ouviu ao longo desses meses todos, porque não apresentou um programa de governo com mais propostas, propostas mais detalhadas. Não é estranho discutir o orçamento sem ter um ministro da Fazenda já eleito? Na semana passada, a senadora Simone Tebet deu uma declaração que seria importante que o primeiro ministro a ser anunciado fosse o ministro da Fazenda, justamente para evitar ruídos, como a gente viu na semana passada, depois do discurso do presidente eleito. E o senhor também mencionou a defesa. Aproveito para fazer essa pergunta. Você acha que também não deveria ser, aliados defendem, já tratar, já abrir um diálogo, já anunciar quem vai ser o ministro da defesa para estabelecer esse diálogo com militares e para eles frearem o que chamam de uma politização dos fardados? O senhor concorda com isso, que esses nomes devem ser anunciados? Não. Claro que todo mundo quer que se anuncie até a equipe inteira. O presidente foi eleito há 14 dias atrás, duas semanas, está certo? Eleito organizou as equipes de transições, fez um giro com várias autoridades do país e agora faz uma importante agenda internacional. Eu acredito que somente após a volta dele é que a gente vai ter, sei que tem toda essa ansiedade, que vai ter essas definições. Por onde começar? É o presidente que toma a decisão. Claro que todo mundo acha que é a economia, ou tu acha que é a política, ou tu acha que é a área da defesa. Todas as áreas são importantes. O que é que tem de fundamental? O mandato é a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, o que é que ele quis de forma planejada? Olha só a mudança. Sai da fase de autoritarismo para o diálogo. Diálogo com os poderes, diálogo com os parlamentares, diálogo com variados setores. Segundo, planejamento. Nesse planejamento tem uma equipe que cuida de cada uma das áreas para poder ter uma base de informações para a tomada de decisões. Aí sim, levando em conta os eixos. Ora, dizer que era um cheque em branco. Aí na hora que a gente chega e diz, não era cheque em branco. Quando o presidente falava que ia botar os pobres no orçamento, era de verdade. É um presidente humano. Por toda a sua história de vida, o Brasil tem o privilégio de ter provavelmente um dos presidentes mais humanos, mais humanista, que coloca mais o ser humano no centro de tudo do planeta. É um dos grandes líderes do mundo, por isso mesmo. Que cuida, essa coisa simples de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Essa coisa simples de ter o que é básico para a vida. Mas também com responsabilidade. Ele foi, talvez, um dos presidentes de maior responsabilidade fiscal da história desse país. E agora volta com o compromisso de trocar pneu com o carro andando, tá certo? Na direção de garantir que esse país tenha metas. Metas, qual é a meta que eu tenho aqui para a área da despesa com o pessoal, de custeio, de dívida. Claro que ele vai ter um plano sobre isso, mas ele quer capacidade de investimento. Porque ele já foi presidente e ele sabe o que garante melhores oportunidades para o povo brasileiro é quando a gente faz a economia crescer. Mais emprego, mais renda, mais consumo, que estimula a produção, a indústria, o comércio. E é isso que eu posso lhe afirmar. Se Deus quiser, vai acontecer com o Brasil. Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais uma breve interrupção e volta já já com mais Roda Viva com o senador eleito, Wellington Dias. Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ex-governador do Piauí, coordenador do Orçamento na Transição, senador eleito, Wellington Dias. Vou continuar na linha do que a Vitória perguntou e o que a Raquel trouxe antes também, quando ela citou Pércio Arida e outros. Quando o Lula venceu a eleição, nos primeiros dois discursos que ele fez ainda no dia da Vitória, ele falou, este não será um governo do PT, é um governo mais amplo do que isso, eu tenho essa consciência. Mas essas duas primeiras semanas da transição, senador, trouxeram muitos nomes que foram dos governos petistas, sobretudo do governo da ex-presidente Dilma Rousseff e isso também foi um fator de estranhamento dos analistas, do próprio mercado, do setor produtivo. Em que medida este será um governo do PT, passada a eleição, se tem a ideia de, não, quem ganhou fomos nós, vamos governar com os nossos? Ora, porque está todo mundo ansioso, ansioso para saber quem vai ser ministro, ansioso para que a gente tenha as equipes. Ainda faltam muitas comissões, está certo? Mas eu posso lhe dizer que tem sim a presença de pessoas de variados partidos, de variados pensamentos da economia, do social, do meio ambiente, porque o presidente quer mesmo que se tenha os diferentes pactuando ali o caminho e, no primeiro momento, não vai ser fácil. Como não foi fácil em 2003, eu fui governador eleito junto com o Lula presidente. Foi duríssimo ali, 2003, 2004, também tinha os mesmos questionamentos, mas eu lhe digo que é uma realidade bem mais dura, na minha opinião, acho que a única coisa de positivo que a gente pode registrar é o fato de ainda termos a reserva cambial aí na casa de 330 bilhões de dólares e, mais ainda, praticamente o país não tem endividamento internacional. Isso é o que nos dá uma segurança muito grande. Eu digo isso para mostrar que a situação, ela exige realmente muita responsabilidade. O presidente Lula viveu o que ele viveu, na idade que ele está. É uma pessoa que, mais do que qualquer um brasileiro ou brasileira, sabe a importância de, neste mandato, como ele disse no dia da vitória, ele fazer um mandato que seja muito melhor do que outros mandatos que ele já fez. Ele sabe o tamanho da responsabilidade. Já na campanha, quando ele convida Geraldo Alckmin, que era do PSDB, com quem concorreu, ele já mostrava que queria um governo de pactuação. Não era um jogo de palavras. E, eu digo a você, será um governo com uma composição que vai representar as necessidades desse momento. Muito diálogo. O senhor está defendendo, voltando a falar de PEC, o senhor está defendendo tirar permanentemente o Auxílio Brasil, Bolsa Família, do teto? E eu queria saber do senhor se essa retirada não enfraquece a discussão da nova regra fiscal, que é fundamental para juros, para taxa de inflação, que, no fim das contas, é crescimento. Quer dizer, que é o que o senhor defende como ajuste fiscal. Então, eu queria saber se essa retirada permanente, essa PEC de agora, tirando permanentemente o teto de gastos, o Bolsa Família do teto de gastos, não enfraquece essa discussão estrutural da regra fiscal? O senhor mencionou, inclusive, que os quatro economistas estão discutindo a nova regra fiscal. Então, sim, se essa regra vai ser permanente, por que ter uma nova regra de teto? Manuel Ventura, veja só. Eu te agradeço até pela pergunta para poder ter a oportunidade de colocar o seguinte. Veja que nós temos uma situação em que nós estamos tratando aqui de comida, nós estamos tratando de remédio. Eu confesso assim, às vezes eu paro quando eu vou dormir assim, mas será que não tem a sensibilidade? Será que eu estou em outro planeta? Porque não é excludente, né? A responsabilidade social não é excludente da responsabilidade fiscal. Concordo plenamente. Não há uma guerra entre as duas. Apenas o presidente diz o seguinte, eu quero começar um mandato com um orçamento que não negue o dinheiro necessário para as necessidades básicas do povo brasileiro. E não são só os mais pobres. Quando você faz funcionar uma universidade que pode fechar, quando você faz funcionar uma escola técnica que pode fechar, quando você coloca dinheiro, paciência e tecnologia, você está cuidando aqui de colocar o Brasil, é classe média que muitas vezes está estudando ali, é uma empresa que precisa de descobertas de nossos cientistas e estão lá com... Aliás, uma das coisas que a gente está propondo é uma proposta da ex-ministra Marina Silva, é que o dinheiro de doações saia do teto. Olha a que ponto a gente chegou. Mais uma exceção ao teto de gastos. Não, isso aqui não é dinheiro de receita brasileira, não tem nada a ver. A Noruega quer doar um bilhão de dólares para o Brasil. Para poder esse dinheiro chegar para o Ministério do Meio Ambiente, tem que cancelar um bilhão de dólares do Ministério do Meio Ambiente. Isso é burrice. Não tem outro nome, é burrice. Não faz sentido. Uma universidade que recebeu o dinheiro de uma empresa privada apoiando uma pesquisa em que cortar do orçamento do teto. Então, isso aqui está sendo corrigido. Aliás, por unanimidade lá no Congresso. Eu vou abrir um parênteses na nossa conversa aqui para perguntar do fato político do momento, que é o presidente Lula indo ao Egito, à reunião da COP27, a bordo do jato de um empresário. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse hoje que é uma carona, que estão indo juntos. Agora, diante de tudo que a sociedade brasileira passou, por que de novo esse gesto que lembra, que volta com esse capitalismo de compadrio, esse capitalismo de laços? Por que não fretar um avião? Por que não ir de voo comercial? Então, você tem uma situação que o presidente eleito, ele ainda não é presidente da República, ele não utiliza-se de voos do governo. E sim, ele, hoje ele é uma pessoa física, eleita presidente, mas uma pessoa física. E ele, por conta disso, não tem qualquer regra que o impeça de pegar carona, seja de São Paulo para Terezina, seja de São Paulo para o Egito. Então, um grupo de pessoas, na verdade, para colocar o governador, os governadores da Amazônia, o governador Valdez Góes, que coordena o consórcio da Amazônia, fez um convite ao presidente. E o presidente do Egito, depois, formalizou também o convite ao presidente eleito para ir à COP27. E aí, cadê o dinheiro para fretar uma aeronave para ir à viagem? O PT não tinha esse dinheiro? Não tinha, não tinha. E ele foi de carona. Foi de carona dentro dessa organização. Ele foi de carona porque o PT não tinha o dinheiro? Dentro dessa organização. Não tinha o dinheiro para que ele fosse. Não faz muito sentido isso, senador, porque a senadora Marina Silva já está, a deputada eleita Marina Silva está lá, não foi de carona. Os Estados Unidos foram de lá, não é? É, e não foi de carona com o empresário. Eu estou colocando, foi de carona, gente. Mas não precisa ter uma regra não escrita, não precisa ter uma regra escrita que não... Como é que está o crime? Não, não é uma questão de crime neste momento, é uma questão de tudo que a sociedade brasileira passou e do capitalismo de latos que temos no Brasil. Qualquer um de nós tendo uma situação de não ser, não está em nenhum cargo, está certo? Alguém dá uma carona, qual é o problema? Diga lá, André. Senador, eu quero falar um pouquinho de endividamento agora, mas dos estados, né? A gente viu o governo Bolsonaro nesse ano eleitoral agora, por exemplo, com o apoio do Congresso, sim, a limitar ao máximo de 17% lá a cobrança do ICMS pelos estados. A gente viu o governo zerar a alíquota de combustível federal, tirar imposto federal para poder baixar o preço do combustível e assim segurar um pouco o movimento dos caminhoneiros também. Uma série de medidas que foram tomadas com preocupação eleitoral, mas que agora a gente está vendo aí o tamanho do rombo que está projetado de mais de 120 bilhões em um ano, 120 bilhões dos estados absolutamente quebrados, todos os estados quebrados. O governo federal vai fazer o que a partir do ano que vem? Ele vai retomar o imposto federal, por exemplo? Uma pergunta bem objetiva. Ele vai retomar as alíquotas de combustível? O que ele vai fazer para mexer com a arrecadação? Eu disse para o Tom de Trindade, Pensa que a situação está ruim, pois está pior. Isso aqui são exemplos. Nós estamos falando de aproximadamente 90 bilhões só dessa situação do ICMS. Lá atrás tinha a CID, que é quem fazia o fundo de estabilização, se tirou dizendo que ia resolver o problema do aumento dos combustíveis, enganaram os caminhoneiros, está certo? E não fizeram. Agora fizeram uma coisa mais grave. Quando fala tirar dinheiro do ICMS, opa, está tirando dinheiro dos impostos. Nós estamos falando de tirar dinheiro do Fundeb, tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde, tirar dinheiro de coisas que são essenciais. Quando você tinha a inflação subindo, como aconteceu em alta velocidade, ali tinha um ganho, está certo? Conjuntural. Agora chegou, foi a hora de pagar a conta, está certo? A medida que a inflação foi cedendo de forma artificial. O governo fez muita coisa eleitoreira. O próprio pagamento dos R$ 600 foi eleitoreiro. Mas eu lhe digo, graças a Deus, confesso a vocês e a quem está nos ouvindo, eu tinha um medo muito grande, era de convulsão social. Um medo muito grande. Nesse vácuo, nesse período que ficou sem o auxílio para os mais pobres, eu tinha medo de convulsão social. Não, mas vai retirar o teto do ICMS? É um erro, o senhor considera um erro ter esse teto. Vai ter que consertar. O que é consertar? É liberar novamente para cada estado ter a sua alíquota? Vamos lá. Primeiro, tem um novo presidente que é humano. Por conta de ser humano, ele pensa no ser humano primeiro, correto? Petrobras, alguém fez as contas de quanto a Petrobras teve de lucro? Alguém tem ideia de onde vem esse lucro abusivo que teve a Petrobras? Pois eu lhe digo, porque o Brasil refina uma boa parte da gasolina, uma parte um pouco menor do óleo diesel dentro do Brasil a um custo muito baixo. O Brasil é um dos mais eficientes países no refino. E aí, só para terminar essa sorcinha. Então, veja, embora a gasolina que consumimos, uma boa parte, seja do Brasil, cerca de 80%, mas o preço de referência é o preço americano. Vai acabar a paridade. Por quê? Para, por quê? Ah, mas é porque a gente importa. Porque é o mercado de commodities, senador. Ah, importa 20%, então faz a média. É igual só, já. Ao fazer essa média, vai ter uma queda. Vai acabar a paridade internacional do preço? Mas não tem lógica. Você tem, não, na questão do preço interno, tem que defender o interesse do Brasil. Aí é, é lei de custo. Por quê? Porque o único objetivo disso é mais lucro, está certo? Para o setor, ponto. Isso é prioridade do Brasil. Não, o Brasil vai levar em conta o custo do refino no Brasil para definir qual é o preço do combustível. Isso aqui já tem um ganho. Mas, além disso, aí a gente precisa tratar com mais calma, vai ser em 23, mas eu sou defensor de que aquele projeto que o senador Jean Paul, que foi o relator, tinha como referência do fundo de estabilização, que nós, os governadores, defendemos, ele é o parâmetro. A partir daquela proposta, a gente encontrar uma saída como o Brasil sempre teve. O presidente Fernando Henrique criou lá atrás um fundo de estabilização, o presidente Lula melhorou e isso nos permitiu aí um longo período. Quando o preço do barril sobe, ali você tem que evitar subida de preço brusco. Quando o barril do preço cai a um determinado patamar, você faz poupança. Receita de royalties, receita de tributação de lucros e dividendos. É isso que está no projeto do senador Jean Paul. Vai ser a base, se Deus quiser. Então, tem novidade de Petrobras, a gente pode esmiuçar, mas preciso fazer um novo intervalo. Fica aí, não sai daí, porque o negócio está quentíssimo aqui. Eu volto com a Vitória e com o Tony. Inovar para evoluir. Bradesco. No Corinthians, nós conseguimos com o título. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje está no calor da transição de governo. Quem pergunta agora para o senador eleito, Wellington Dias, é a Vitória Azevedo. Senador, o senhor usou aqui palavras como governo humano, que foi eleito, sai a fase do autoritarismo. A gente teve um resultado de segundo turno apertado e o país, de novo, dividido. Queria perguntar para o senhor sobre os atos antidemocráticos. A gente viu uma série de atos desse tipo que contestam o resultado das urnas pelo Brasil e amanhã são previstos outros, dada a ocasião da proclamação da República. Minha pergunta é o senhor. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas têm responsabilidade pela manutenção desses atos? O presidente Jair Bolsonaro, porque até agora não aceitou, não reconheceu a vitória do presidente eleito Lula e as Forças Armadas pelo relatório das urnas eletrônicas e pelas notas que também compartilhou. Olha, eu elogiei naquela nota das Forças Armadas, quando eles ali dizem da prioridade da democracia, do respeito à Constituição e também quando se refere como excessos o que aconteceu. É comum, quantos de nós aqui já imaginou fazer uma manifestação na frente do quartel do Exército? Está certo? Então, eu cito isso para mostrar que tem alguma coisa estranha aqui. Mas quem é presidente é Jair Messias Bolsonaro, até 31 de dezembro. É ele que tem que cuidar desse ponto. É ele que tem que cuidar da inflação, é ele que tem que cuidar de um conjunto de áreas que estão com graves problemas, é ele que tem que cuidar das obras inacabadas, é ele que tem que cuidar dessa situação. Eu tenho preocupação, porque veja que o Tony Trindade falava da questão da segurança. O que é que tem de diferente? É que a lei da crise de segurança que a gente já tinha, que é muito grave, muito grave, ou seja, o narcotráfico se espalhou para o Brasil inteiro, entra e sai drogas pelas fronteiras, ilícitos com a maior facilidade. Essa é uma das propostas que eu acho que a área da segurança do novo governo vai ter condições de dialogar com os estados, de uma força de proteção das fronteiras, nos aeroportos, nos portos, integrado, garantir uma saída para isso. Mas tem algo novo, que é a atenção dentro do país. Ou seja, nós temos uma situação em que não foi só uma disputa política. A forma como ela aconteceu, e isso tem que ser trabalhado cientificamente, aliás, outra área que vamos ter grandes mudanças, que hoje mesmo acertamos, de ter o comitê científico das várias áreas que estão trabalhadas, e a segurança é uma delas, mas é a realidade da atenção nas famílias, no local de trabalho, não é só na política. E isso gerando situações de homicídios, de violência, enfim. Então, eu digo, o Brasil está doente, a gente vai levar um tempo muito longo para curar. E como pacificar? Como pacificar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que também teve um assento na coordenação da campanha do presidente, como o senhor, ele defende uma fotografia que seria um simbolismo do presidente eleito Lula com o presidente Jair Bolsonaro nessa sinalização de pacificação da sociedade. O senhor acredita que isso é possível? Bom, primeiro assim, precisava de um gesto do presidente eleito, como manda a tradição, reconhecendo o resultado da democracia. O atual reconheceu o resultado, não o eleito, o senhor falou presidente eleito, do Bolsonaro. Desculpe, do presidente atual reconheceu o resultado das eleições, mas do jeito que lá atrás, quando ele foi eleito, o Fernando Haddad, que perdeu a eleição, reconheceu como é que as urnas, todo o processo valeu para a eleição dele, para a eleição de governadores, de variados partidos, de parlamentares, e levou a esse questionamento, a situação, na minha opinião, vexaminosa para as Forças Armadas. Diga lá, Tony. Senador, se ainda me houver tempo, eu quero falar sobre PPP aqui no programa, mas eu não quero perder a oportunidade, já que eu não sei se haverá tempo, de tratar de um assunto que eu acho que é inevitável, inclusive pelo fato de que eu estou aqui, e o senhor está aqui, somos piauienses, diante de uma circunstância. O senhor é, indiscutivelmente hoje, uma espécie de case lá no nosso estado. O senhor é governador por quatro mandatos, eleito no primeiro turno em todas as suas candidatas, elegeu seus sucessores, tem uma história aí de que vem desde o movimento sindical, vereador, deputado estadual, federal, já foi senador, voltou a ser governador, e agora, novamente, senador da República. O senhor falou agora há pouco sobre a ansiedade que se estabelece entre aqueles que esperam serem nomeados ministros de Estado. Lá no Piauí, até mesmo aqueles que não votam no senhor, que são até contrários politicamente ao senhor, tem uma certa frustração em não tê-lo visto até aqui ocupar esse cargo. Aí a pergunta que eu quero fazer em nome dos piauienses é, neste momento, em que lugar o senhor está nesse tabuleiro? O senhor tem essa expectativa? Isso é viável nesse momento? Eu sei que o fato de o senhor estar na coordenação, ter estado na coordenação da campanha, estar na comissão de transmissão, não quer dizer absolutamente nada. Mas a sua relação com o presidente Lula não é de agora. O senhor está onde nesse tabuleiro? Estou no tabuleiro no Senado Federal. Eleito pelo povo do Piauí, a quem agradeço com muito carinho. O presidente Lula ganhou no primeiro turno, lá. Ganhou agora no segundo turno, ele teve 74%, agora foi para quase 77% dos votos válidos. Me permita, quando eu disse o senhor e eu estarmos aqui, é porque o senhor conduziu ali o fórum dos governadores, foi presidente do consórcio nordeste, e a imprensa nacional começou a vê-lo, a enxergá-lo, não é? Vamos deixar ele responder. Me permita só. Então, nesse momento, o senhor está aqui em função disso, quer dizer, o senhor ganhou essa visibilidade nacional. Então, o senhor está dentro de um outro contexto, concorda? Isso, mas assim, a minha animação de verdade é essa. E digo para todos, eu convivo muito intensamente com o presidente nesses últimos meses, e ele dizia, primeiro que não ia tratar de ministério, como muitos queriam, ali ainda na época da eleição, em respeito aos resultados. Está com 14 dias de eleito, ele foi para o Egito, certamente vai refletir bastante, tem dialogado, tem conversado com muitas pessoas, e sem muita ansiedade, eu acho que agora, depois da volta dele, ele vai com muita tranquilidade, e escolher, e eu não tenho nenhuma dúvida, escolher o que há de melhor para cada área, para que a gente possa... O senhor foi meio tucano agora na pergunta do Tony. Vamos tentar trazer mais elementos aqui. A gente tem um Senado povoado de bolsonaristas, de quatro costados, e tem algumas figuras-chave do PT lá. O senhor está nessa coordenação do orçamento, não à toa, porque o senhor conhece bem a casa. O senhor acha que o presidente pode precisar do senhor no parlamento, e se for essa a determinação dele, o senhor vai se sentir frustrado, ou vai se sentir contemplado? Primeiro, eu digo que estou bastante animado para exercer o mandato que o povo me confiou no Senado Federal. Claro que a gente, quando está na política, você tem que tratar das possibilidades, das missões todas que a mim foram dadas, e eu procurei exercer com muito trabalho. O fato é que eu acho que tenho uma compreensão, muitas vezes, assim, levada apenas do ponto de vista partidário. Quando eu olho a partir da realidade de cada Estado, a composição Câmara e Senado, ela, eu faço aqui uma divisão, do campo democrático, está certo? Aquele não autoritário, isso aqui é muito importante para esse momento do Brasil. Nós vamos ter que fortalecer a democracia brasileira, e viva o povo brasileiro que reagiu de uma forma muito madura, muito forte nesse período. Então, eu digo que, quando olho assim, eu vejo boas possibilidades de entendimento para organizar uma base, tanto na Câmara como no Senado. vai exigir diálogo? Sim, mas foi assim também lá atrás, em 2003, está certo? Muitos estranham, ah, mas está tendo que conversar, não é, com o A, com o B, com o C. É assim mesmo, a política é exatamente assim. A gente viu agora, não é, a dureza que não está lá para o presidente Biden nos Estados Unidos, está certo? E assim em outros lugares do mundo. Vou então fulanizar o A, B, C ou D. O presidente Lula já disse que o governo, ele não tem que se meter na eleição para a presidência da Câmara. Mas o que o senhor acha dos partidos, da base do governo, incluindo o PT? Devem ou não apoiar a reeleição de Arthur Lira? Bom, primeiro tem que ter um diálogo com a base, está certo? Você, normalmente, o processo é, organiza a base do governo, a partir desta organização da base do governo, você abre diálogo dentro das duas casas. O que o presidente deixou claro é que é a Câmara, é o Senado quem vão conduzir, ou seja, não é ele que vai lá, dá plantão na Câmara, no Senado, ou lá no Palácio para poder organizar. É claro que quem é presidente, assim como quem é governador, quer alguém com quem se tenha diálogo, quer alguém que dê condições de criar um ambiente para que o projeto que foi vencedor e que dependa do Congresso Nacional tenha ali uma situação que não tenha boicote, que tenha as condições de andar, de tramitar, e quem sabe de ter a melhora, mas ter aprovação. Então, o que eu digo é que, tanto na Câmara como no Senado, primeiro, ainda vamos ter a posse dos eleitos em 1º de fevereiro. É lá que vai se tratar da eleição. O senhor está escapando da minha pergunta. O senhor está escapando da minha pergunta. O senhor é a favor ou não da reeleição de Arthur Lira, a presidência da Câmara? Sempre a favor do entendimento. Todas as áreas nas duas casas. Estou com isso. Você vai me ver como um líder, não é? Que tem obsessão pelo diálogo e pelo entendimento. interrogação aqui. Até mais. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta para o último bloco dessa entrevista que passou voando, fazendo a roda girar rapidinho aqui. Quem pergunta agora é o André Borges. Legal. Senador, eu queria falar um pouquinho só para entender o pagamento que está previsto da dívida que o governo quer fazer se, de fato, conseguir tirar o Bolsa Família de dentro do orçamento federal. A gente está falando de ter 100 bilhões ali para investimento, 175 bilhões para o Bolsa Família extra, o teto de gastos, enfim, é muito dinheiro. Acho que as pessoas também querem entender isso. Quem vai pagar a conta é o povo, mas, enfim, de onde vai sair tanto dinheiro? Como é que o governo vai se capitalizar? Ele vai emitir título de dívida? O que ele vai fazer? Como é que ele vai conseguir honrar uma dívida desse tamanho? Primeiro, não são duas coisas somadas, está certo? Na verdade, o que tem extra teto é o valor do Bolsa Família, que, considerando os 150 bilhões para pagar os 600 reais, mais os 18 bilhões para pagar o auxílio por criança, nas famílias que têm crianças, é que dá os 175. Então, o salário mínimo está dentro do orçamento. Está dentro do orçamento. Desde esses 105, é reservado um valor em se confirmando o 1,4% do PIB. E a regra, aprovada pelo Congresso, dá 6,8 bilhões. De onde sai esse dinheiro do salário mínimo, que é importante para que a gente tenha uma ampliação na renda de uma base extraordinária da população, e que é fator para ajudar no crescimento da economia. Sai desses 105. De onde sai o dinheiro para as várias áreas da saúde? Aqui, mais ou menos, 22, 23 bilhões de reais. A gente está lá se trabalhando. Sai dos 105 bilhões. Então, lá na LOA, nós vamos estar colocando item por item em cada uma das áreas para garantir. Pessoas com deficiência, saúde indígena, ou seja, e por que a gente está tendo que fazer isso? Porque não tem dinheiro. Ou seja, nós vamos fazer de conta que não precisa cuidar da saúde dos índios, dos indígenas, meus parentes, os indígenas. Precisa cuidar. Nós vamos fazer de conta que não tem as filas crescendo para cirurgias e para exames. Não, é claro, precisa ter dinheiro para isso. A merenda escolar, que está congelada aí há não sei quantos anos, que é insustentável o valor que se passa. Não precisa ser reajustado pela inflação. Então, eu estou contando para você. Quando você olhar a lista, aí eu quero ver alguém dizer, eu quero que corte o dinheiro da farmácia popular. Pois é, mas eu tenho muitas prioridades, só que eu não tenho dinheiro para tudo. E o que o André está perguntando é de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem de um extra teto de 175 bilhões. É aqui, 175 bilhões. Do jeito que fizeram o extra teto várias coisas. A lei do teto, todo ano teve ou não teve extra teto? Então, vai produzir déficit aí? Agora, qual é a diferença? É que a partir de agora, tem um governo que não faz um teto de faz de conta. Tem um governo que vai fazer a apresentação para o país de um plano, além dessas medidas. Isso aqui são medidas emergenciais. Emergências é a vida. É isso, não é um jogo de palavras. É a vida. Do outro lado, aposta que a gente precisa ajudar a ter crescimento na economia. A gente vai emprego, ter a renda, o salário mínimo ajuda. Minha casa, minha vida ajuda. Tocar as obras paradas ajuda. Tudo isso vai ajudar. Cuidar dos endividados, ajuda na economia, cuidar do apoio às mil. Tem só um mês para aprovar uma PEC e aprovar o orçamento. Tem só um mês para isso e ainda tem uma Copa do Mundo no meio. Se por acaso não der tempo de aprovar essa PEC e o orçamento, qual é a alternativa do governo para não faltar tudo isso que você está mencionando no dia 2 de janeiro? Eu só te digo quando a gente ultrapassar uma fase. Porque eu estou muito otimista, viu? Qual é essa fase? É o dia 17 de dezembro? Tem alternativa. Aí você citou aqui uma já apresentada pelo senador Renan Calheiros, está certo? É uma alternativa. Aqui vai ficar em modo claro. Isso eu disse ao senador. O presidente não vai ceder à chantagem. O presidente trabalha com uma valorização do Congresso Nacional. É um problema político, resolve-se com a política. Resolve-se com a boa política. E a política, a essência é diálogo e entendimento, mas também compromisso com a população. Não é só um problema do presidente da República. É um problema do Brasil, do Brasil. Então, é nisso que estamos apostando e eu acho que sim teremos alternativa. Lá atrás, foi colocado o senador Randolph, tem uma alternativa de que se possa ter uma medida cautelar no Supremo, como ele já fez em outros momentos. Então, há alternativas, todas foram estudadas. Agora, aquela que consideramos mais adequada, mais segura e como há disposição nas duas casas, essa foi a opção do presidente. Está certo? Essa foi a opção do presidente. E eu acho que temos condições de aprovar. Por isso que é importante o entendimento, para poder dar tempo a aprovar nas duas casas. Eu vou voltar aqui para perguntar sobre ministérios, que todo mundo quer saber, o senhor mesmo disse que há essa ansiedade. O PT é criticado e foi criticado ao longo da campanha sobre o modelo usado na gestão Lula e Dilma que entregava ministérios para partidos da base aliada de porteira fechada. Ou seja, um partido indicava o ministro e também os titulares dos cargos mais importantes dessa pasta. Quero entender, o senhor não vai dizer nomes, mas então modelo. O PT estuda um novo modelo para acomodar os partidos da base aliada nos ministérios? Ou a gente pode esperar essa repetição da porteira fechada? A decisão, como é que vai ser a composição realmente do presidente, não é para fugir da resposta. Agora, é um presidente que acompanhou tudo o que aconteceu no Brasil. Para ele, esse mandato é um projeto de vida. É um presidente que, se você olha qual foi a imagem que foi construída sobre ele, quatro anos atrás, três anos atrás, dois anos atrás, e deu a volta por cima. É um brasileiro extraordinário. É um dos maiores líderes do planeta. É o maior líder do Brasil e um dos maiores líderes do planeta. Ou seja, esse líder, ele sabe que é a sua história que está em jogo nesse mandato. Por isso que eu estou lhe afirmando com muita segurança. Ele vai escolher com pessoas de variados partidos, de variados setores. Porque o presidente não tem vergonha da política. Se faz a política com variados partidos, com variados setores. Agora, com pessoas que sejam qualificadas, que tenham condições de dar conta do recado. De fazer o melhor em favor daquilo que ele quer para o povo brasileiro. Ele não quer só que as pessoas ficam dependendo de transferência de dinheiro, como ele já fez. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome, gente. O Lula fez o período de maior crescimento, era 4% ao ano, na média de crescimento, até um pouco mais. O menor endividamento desse país, o menor endividamento desse país, pagou a dívida. Tirou o Brasil da humilhação do Fundo Monetário Internacional e hoje deixou com dinheiro no Fundo Monetário. Criou a reserva cambial que o país não tinha, fez a inflação reduzir sem mágica, sem malabarismo. Tratou o Congresso com respeito, tratou o orçamento com respeito, tratou a sociedade com respeito. Então, é esse homem que vai conduzir o destino do Brasil. Por isso que eu estou animado que vai dar certo. Então, vamos lá, Tony. Senador, e o nosso Nordeste, nesse contexto todo, até vale registrar que de alguma forma satanizado, diante da posição que vem adotando eleitoral ao longo dos anos, neste ano se repetiu isso, há um claro preconceito com relação à região Nordeste e isso está manifestado em redes sociais de uma forma, eu diria, já até criminosa. Como é que o senhor recebe isso, sendo um nordestino da gema? Primeiro, o Nordeste ama brasileiros e brasileiras de todas as regiões, recebe bem brasileiros e brasileiras de todas as regiões. E estamos lá dando a volta por cima. É a região que mais cresce nos últimos anos, é a região que hoje é a maior geradora de energias renováveis, limpas do Brasil, é hoje um dos maiores produtores de frutas do Brasil, é um dos maiores produtores de mel do Brasil, é um dos maiores produtores de minérios, de gás, de petróleo. Isso aqui é gente trabalhando. O nordestino é gente trabalhando. Saiu agora o Enem, não é? A maior presença maior do Enem, segundo lugar do meu Piauí, está certo? Então, parabéns à garotada e todos que fazem educação lá por isso. Mas também destaques para a região. É que mais tem evoluído nessa área. Hoje eu conversei com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, com o ex-ministro Aloysio Mercadante, já tinha conversado com o presidente eleito Lula e ficou acertado de se ter o consórcio nordeste, que tem 18 câmaras setoriais, com uma experiência extraordinária. Aqui tem área de saúde, tem de educação, tem de economia, de relações internacionais, de infraestrutura, de turismo, de produção de alimentos com agricultura familiar. Tem lá o nordeste conectado, a gente quer o Brasil conectado. Energias limpas nordeste, a gente quer energias limpas o Brasil. Quando a gente fala como é que equilibra despesas, por exemplo, a gente sempre pensa corta, 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 corta. Você tem alternativas que o nordeste praticou. Quando a gente, você tem uma despesa que é elevada em todo, imagina no governo federal, do consumo de energia. A gente lá fez investimento para gerar energia, conecta na rede, recebe um crédito e a partir daí passa a ter essa despesa fora ou muito baixa. A mesma coisa com investimento em tecnologia. É isso que a gente quer fazer com a União. Então, acertamos de que o consórcio nordeste já está a Maria Fernanda Coelho, que coordena esse trabalho com o governador Paulo Câmara, para uma agenda com as equipes respectivas, das áreas respectivas para a equipe da transição. Senador, vou voltar na pergunta da Vitória rapidinho. O senhor disse que o presidente Lula sabe que vai precisar de vários partidos para governar. A gente sabe que ele precisa do MDB, ele precisa do PSD. Agora, o senhor vê o PT abrindo mão de cargo-chave na esplanada? E aí, sem desmerecer nenhum ministério, estou falando ali do coração da área política e da área econômica, da Casa Civil, da Fazenda, do planejamento, do desenvolvimento, do desenvolvimento social, por exemplo. Olha, a presidente Iglesias, que eu quero aqui fazer uma homenagem aqui, uma mulher de muita coragem, de muita fibra, teve um papel extraordinário nesse processo. Vai caber a ela cuidar de uma coisa que não é simples, que é o partido do presidente da República do Brasil, dialogar com governadores, com a bancada, enfim, e a partir daí, tratar com o presidente. Da mesma forma que o partido do vice-presidente também certamente terá um cuidado especial. Mas é preciso, e todos nós sabemos, eu vou dar aqui uma informação que também é muito importante, o presidente Lula já pediu que o Partido dos Trabalhadores discuta uma posição de não apresentar candidaturas à presidência da Câmara e do Senado. Isso é uma medida que pode parecer simplória, mas não é. Ela facilita, ela ajuda no diálogo. Nós temos um presidente do Partido dos Trabalhadores, um vice do partido, socialista brasileiro, que é o PSB. Então, se você tem na presidência de uma casa um outro partido, na outra casa um outro partido, isso aqui são líderes que a gente pensa nos cargos, mas que dividem responsabilidade. A democracia é isso, é você ter uma partilha, não só no desafio da eleição, mas também depois dividir responsabilidade. Então, nós temos conhecimentos de muita qualidade, técnicos, lideranças políticos, de variados partidos, e não são só dos partidos. Eu defendo que é importante a gente ter pessoas com muito elo com o agronegócio, que é um setor importante. pessoas com um elo muito importante com a área da indústria. O presidente tem o compromisso, não é, de mais do que reindustrializar, é de ressuscitar esse setor. Ele já definiu ali, quando visitou aqui a Fiesp, eu estava com ele, quais as dez áreas que o Brasil tem maior possibilidade. E, ao mesmo tempo, há áreas como aquela relacionada à classe média. Eu acho que é importante ser um governo com um olhar para os mais pobres, mas um governo de todo o Brasil e com um olhar especial para a classe média. Eu acho que, assim, se a gente olha para a frente, nós vamos perceber que há uma oportunidade muito grande. Quem tomou essa decisão? O povo brasileiro. Então, se de um lado a gente comemora a vitória, mas a gente vai abraçar, assim, com muita responsabilidade, esse voto de confiança dado pelo nosso povo. O Lula, o Geraldo Alckmin, me permitam chamar assim, e todos que estivermos nessa missão de fazer o Brasil melhorar, se Deus quiser. Então, com isso e com um certo déficit do nosso horário, eu encerro esse programa. Quebramos o teto. Quebramos o teto, o meu waiver foi estourado. Agradeço muito ao senhor senador pela sua entrevista, muito esclarecedora. Obrigada também aos meus companheiros de bancada, André Borges, Manuel Ventura, Raquel Landim, Tony Trindade e Vitória Azevedo. Nosso agradecimento também a você, pela sua audiência fiel toda semana em múltiplas telas. Na semana passada, o Brasil perdeu o Gal Costa e também o nosso querido Rolando Boldrin. Nesta noite, a TV Cultura faz uma homenagem ao eterno senhor Brasil. Você assiste agora o documentário Eu, a Viola e Deus, realizado no ano passado, em comemoração aos 85 anos do Boldrin. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira. E justamente trazendo a música para o centro, com o cantor, compositor, ator e multitalentoso do Seu Jorge. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inovar para Evoluir Bradesco